Hello guys, aqui é a Mayara do Bebelingue. Nós somos brasileiros e criamos a Jojo Bilingue desde que ela nasceu aqui no Brasil, mas esse vídeo é especial demais, porque eu filmei a Jojo brincando com uma criança norte-americana na viagem que a gente fez para os Estados Unidos no final do ano passado. No vídeo, ela tá com dois aninhos e oito meses, e foi emocionante ver a nossa brasileirinha Bilingue brincando tão naturalmente com uma criança nativa. Então ative a legenda automática do YouTube, porque o papo foi muito fofo e todinha em inglês. Ok? Ok, Mayara? Ok? Ok. Ok. Isso está bem. 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 Uhum. Ok. Mas vou fazer o bebê. Olha. Olha, olha. Vamos lá. Sim. É difícil. Ok, quando você está terminando com a comida, você vai fazer isso com isso, ok? Surpreendente! Olha, olha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok? Sim. Ok. E aí? E aí? E aí você pode misturar um pouco. Ok. 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 Ok, assim. Ok. É mais mais fácil para você conseguir a drink. Você pode mexer? Sim, você pode mexer. É bom? É bom? Você pode mexer. Agora você pode mexer. Você pode mexer. Você pode mexer um pouco. Só um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Não, porque eu vou mexer. Isso é mais fácil. É mais fácil de mexer. Não precisa mexer. Pronto. 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 Fando vão. Pronto E se sentei. Preendo um pouco. Sentei um pouco Croco a pouco. Pronto e se é esposa? se é esposa, é ok ok, pronto ok, pronto vem, vem holde ok ok ok, bom agora, pôs o resto ok, bom Ok? Ok? Então... Você vai fazer o espinho depois. Então... Você vai fazer o espinho. Então... Você vai fazer o espinho. Hum? Não mais de espinho. Ok? Agora... Você pode misturar? Você pode misturar um pouco. Não vai misturar ela. Vamos misturar ela. Hum? Você pode misturar? Você pode misturar? Não, não. Você pode misturar ela. Não, não. Mas eu posso. Você pode misturar ela. Você pode misturar ela. Você pode misturar ela. Você pode misturar ela. Tem uma espinha esse. Você vai escar uma espinha. Vou Fazer a suaaringá. E você pode repetir ela. Então você pode... Vai ser assim... Porque... E você pode��는 rodas. Assim... Não take it off yet, don't take it off yet, set it down, then take it off, and then get your spoon, and then do that, okay? Okay. So we're not going to feed right now, but that's just how you're going to open it. You feed it to her whenever you're done mixing with this spoon, okay? Okay. Now do you want to feed her with the bottle? Yeah. Yeah? I can feed her. Remember, if she's sitting like this, if she's sitting like this, if she's... You can... It's because it's a doctor! She's not pooping. She got pee-pee! She got pee-pee! Oh! She did! She got pee-pee! She's not pooping. She got pee-pee! I think on this you're going to have to take... She's not pooping! Eu acho que você vai ter que ter uma espécie de água para isso, por isso. Ok. Jojo, come aqui. Come aqui. Vamos lá e vamos ter uma espécie de água, ok? É possível? Sim, é possível. É possível? É possível, ok? É possível? É possível? É possível? É possível? É possível? É possível? Ok. Ok, mano? Ok. Jojo. Ok.